Super Horse 3 Tampulhos Brasil Caroline Ruglo de Tietê French Cover Girl Voltando French Cover Girl Tá pronto Caroline Ruglo Uma égua importada Aqui no Brasil, tudo bom Ela partiu, foi embora na French Cover Girl É você Caroline, é você Caroline Ruglo Ela quer égua, ela quer de novo Quem sabe vai ser a grande campeã É com ela, é com você Caroline Trouxe legal, que prova bonita Nos três tambores, no último tambor Ela vai completar Caroline Ruglo French Cover Girl Termina a prova e vem o tempo dela Dobradinha de novo Repete o que aconteceu em americano O tempo dela é 18,460 É o tempo da Caroline Ruglo De Tietê, São Paulo Isso que é emoção A gente percebe a alegria Quando ela terminou a prova Já comemorando Pode dizer que os pais Dela também estão muito felizes Ali no segundo tambor Ela encostou, o tambor balançou Foi só pra fazer o nosso coração disparar mesmo Não caiu E ela conseguiu continuar em primeiro lugar Então tem a Caroline em primeiro lugar E a irmã dela, Luísa, em segundo O Zé Vasconcelos está aqui e vai entregar um lindo troféu também Pra grande campeã O Zé que tem e faz com toda a sucata que ele encontra Lindos troféus E também lindas esculturas O Zé Vasconcelos Muito obrigado, viu Zé Parabéns Muito obrigado por esse troféu magnífico e maravilhoso Que você fez aqui Pro Super Horse Três Tambores Brasil Jaguarina Brama Country Festival Super Horse Três Tambores Brasil Do what you want Do what you want Do what you want